Começo de série bem empolgante, 5 jogadores na seleção da semana. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia. E aí se você está chegando por aqui e ainda não é inscrito, estamos muito próximos de chegar aos 17 mil inscritos. Então por favor, botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se, deixa o like, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações para a gente conseguir chegar aos 17 mil inscritos. Lembrando, o Bahia treinou hoje e enquanto eu falo a gente vai ver as imagens do treino tricolor. O Bahia treina fisicamente para poder pegar o Náutico na sexta-feira às 9h30 da noite. Sexta-feira Santa, sexta-feira de paz, sexta-feira onde vai ter estreia no Náutico, técnico novo. A especulação de momento em Recife é que o Arsenal do Nordeste, o vulgo Náutico Capibaribe, deve anunciar Dado Cavalcante como seu treinador. O Dado que teve uma passagem apagada pelo ex-vival, saindo quando o time foi eliminado do Campeonato Baiano, deve assinar com a equipe do Timbu lá de Recife. Quem deve desfalcar a equipe é o Hugo Rodalhega, que estará fora por conta de um desconforto na coxa. Ele saiu contra o Cruzeiro sentindo, provavelmente o Hugo Rodalhega deverá ser desfalque. E aí a gente vai ter uma outra opção para o ataque, já que o Ponta Rildo chegou em Salvador e hoje pela manhã já estava na cidade e tricolou. Como estava empolgadão, postou uma foto, o clube mandou apagar, mas o print é eterno. Já está em Salvador, está no CT. O prazo para o Bahia registrar novos jogadores é até amanhã à meia-noite. Se não fizer isso, quem chegou joga e quem não chegou não chega mais só na janela de julho. Outra coisa também que é importante ressaltar é que o Bahia teve cinco jogadores na seleção da semana. O goleiro Danilo Fernandes, o lateral Borel, o lateral esquerdo Luiz Henrique, o meia Daniel e o atacante Vitor Jacaré. O último que concedeu entrevista coletiva hoje. Falou da origem do seu apelido, da vontade de continuar crescendo no Bahia, do sua amizade com o Vina. E a gente vai conferir essa entrevista agora. Entrevista com o atacante Vitor Jacaré, pergunta de Rafael Gordilho. Jacaré, quem estava na arquibancada e acompanhava o aquecimento dos reservas, viu quanto, desde aquele momento, você já demonstrava estar pilhado. Acha que esse comportamento serviu como estímulo também para os companheiros? Todo mundo sabe que eu estava ansioso para fazer minha estreia com a camisa do Bahia, desde o começo do aquecimento, lá de dentro do vestiário, que já é meu jeito, já é meu jeito de ser antes dos jogos, sempre estar ligado. E, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de fazer um bom jogo e eu ser um dos destaques da partida, fazendo o gol e ajudando a equipe a conseguir o triunfo. Gabriel Gomes, Vina assistiu o seu jogo e comemorou os seus dois gols nas redes sociais. Como é essa relação de amizade entre vocês? Você está usando o mesmo número dele no Ceará? Tem alguma relação? A relação eu e o Vina é uma relação muito boa, é uma relação de irmão para irmão, posso falar assim, porque sempre ele vem me aconselhando, ele como é um cara mais experiente, já rodou vários clubes, fez uma temporada muito boa aqui também no Bahia, pôde se destacar, me dá vários conselhos, eu considero a nossa amizade, nossa relação de irmão, um aconselhando o outro e eu tenho certeza que no final a gente pode ser feliz. Pergunta de Fábio Ribeiro. Jacaré, você teve uma noite histórica com a camisa do Bahia, com poucos minutos em campo e fazendo a torcida ao delírio. Foi sua maior atuação como jogador profissional? Já tive atuações boas também, me destaquei lá no Calcaia, fiz alguns jogos bons também no Ceará, mesmo jogando pouco, com o Guto Ferreira como treinador, tive mais oportunidades com ele. E chegar assim no Bahia, fazer um grande jogo, uma grande estreia, eu tenho certeza que foi o melhor jogo meu na minha carreira e estou feliz de estar aqui fazendo o que eu mais gosto. Douglas Santana e Lucas César. A torcida quer saber de onde vem esse apelido, conte mais para a gente como é a sua relação com o Guto Ferreira, treinador que confia no seu potencial e te elogiou após o jogo. Minha relação com o Guto é uma relação boa, desde quando a gente chegou praticamente junto lá no Ceará, depois da pandemia. aprendi várias coisas com ele, dentro de campo, fora de campo, é uma pessoa excelente e eu só tenho que agradecer a ele, a comissão dele por acreditar no meu trabalho, ao pessoal aqui do Bahia, da diretoria, e eu tenho certeza que no final a gente vai ser feliz juntos. E pediu também para você falar sobre a origem do apelido. O apelido vem de infância, lá no meu interior, no Ceará, que se chama Caririassu. Um amigo de infância colocou, a gente saía para o campo brincar, e ele teve essa ideia de colocar esse apelido, pegou e não saiu mais. Eu tenho certeza que eu vim aqui para dar o meu melhor, tanto fazendo gol, dando assistência, ou dando carrinho para ajudar os companheiros dentro de campo. E eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa temporada, não só eu, mas também como equipe toda. Alexandre Galvão, do Infobahia. Jacaré, na última partida você saiu do banco e foi fundamental. Como é que foi ver a Fontenove te exaltando e fazendo o símbolo do Jacaré? Foi uma emoção grande, né? De ver a torcida gritando o meu nome, fazendo gestos do Jacaré. Fico feliz. E a torcida pode ter certeza que eu vou sempre dar meu máximo dentro de campo, para que no final a gente possa comemorar grandes coisas, se Deus quiser títulos, e a gente ser feliz juntos. E é uma emoção grande, tanto que depois eu fiquei acompanhando os lances nas redes sociais, e ver a torcida fazer aquela festa maravilhosa. Não tem palavras para descrever isso. Felipe Soares, da Band. Com poucas oportunidades no Ceará, você chegou e brilhou no Bahia, na estreia da Série B. Como você enxerga a competição daqui para frente? Como vocês sabem, eu tive pouca oportunidade. Sou grato ao Ceará pelas poucas oportunidades que eles me concederam. Mas eu espero agora dar continuidade no trabalho aqui com o elenco, com o grupo. E se Deus quiser, conquistar vários triunfos pela frente. Dita Negrão e Jailson Baraum, na penúltima pergunta. Vitor, chegar num clube com certa desconfiança, fazer dois gols logo na estreia, traz que tipo de sensação para a continuidade do trabalho? Acho que todos vocês sabem que quando o jogador não tem nome ainda, sempre que ele chega no clube, o pessoal fica duvidando dele, fica com o pé atrás. Mas eu sei do meu potencial, eu sei do que eu quero para mim, do que eu quero para o clube. E sempre vou estar dando o meu máximo para que as coisas continuem acontecendo. Última pergunta de Marinho Júnior. Vina mandou você usar a 29. Por que no segundo gol você não dançou o joelho creu? Verdade, ele já tinha falado para mim, assim que ele soube da notícia que eu estava acertando aqui com o Bahia, pediu para mim usar a 29. Cheguei, falei com os meninos, os meninos aceitaram. E a dança vai ter várias oportunidades ainda, se Deus quiser, logo, logo a gente está fazendo. Temos a entrevista de Jacaré, temos também um compromisso. Amanhã eu vou trazer um vídeo com informações quentíssimas sobre a SAF, as últimas movimentações a respeito de propostas, a respeito de clube brasileiro que estaria querendo atravessar o Bahia. Então não perca, amanhã às 7 da manhã, um vídeo muito exclusivo, ou nem tanto, sobre a SAF. Sobre já já, a última notícia é que o empresário do jogador ainda tenta amarrar um acordo com o Bahia para poder fazer com que o clube consiga angariar e trazer mais um reforço. Deixe o seu like, comente, compartilhe. É importante demais a gente atingir a marca de 17 mil inscritos. Tamo juntinho, bora Bahia! Tchau, tchau!